A partir de agora o coração vai batendo mais rápido, a luz vermelha já está acesa, Felipe Batista vai aumentando o ritmo, é pé pra baixo, é velocidade pra cima, vamos acelerando juntos, está aberta a grande final, a super final da Stock Pro Series. E eu digo pra você que o Marquinhos Gomes e o Denis Navarro meteram o carro onde não existia, espaço eles passaram e o Felipe Batista vai mantendo a primeira posição, Pedro Cardoso, Bruno Batista, já dá um passeio ali pela área de escape, vão deixar todo mundo passando, Gaetano e Cacá saem dos boxes. A corrida 2, a corrida que vai decidir quem fica com o título, luz vermelha já está acesa, o safety recolhe, a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, é hora da decisão, é hora da final, é hora de ver quem leva o título. Ricardinho larga bem e Lapena vai mantendo a segunda posição, segura um pouco ali o Atila Abreu, Cesar Ramos vem junto com ele, Casagrande por dentro, Daniel Serra no meio, deu o trioide de finalista, trioide de finalista, os três se tocam, o Serra roda, que loucura, olha o Big One aí, o Serra está fora, sobrou o Casagrande na pista, Lucas Floreste está fora. Teremos bandeira vermelha, senhores, olha a lateral do carro do Floreste como ficou, bandeira vermelha com certeza. Música 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 Música